Perder peso pode ser um grande desafio para a maioria das pessoas. Para conquistar o peso ideal, muitas recorrem a dietas mirabolates ou a medicamentos emagrecedores, para chegar ao peso ideal, comprometendo ainda mais a saúde. Essa bebida vai proporcionar os nutrientes e substâncias necessárias para um emagrecimento rápido e saudável. Também é rico em fibras, que ajuda a diminuir o apetite consideravelmente e melhorar a prisão de ventre, porque as fibras solúveis desintoxicam o aparelho digestivo. O melhor desta bebida é que além de eliminar os quilos extras, fortalece cabelos, unhas e aumenta o sistema imunológico. Na pele, o rejuvecimento é notado em poucos dias. Anote a receita 500 ml de água, uma maçã descascada e picada, uma colher de chá de gengibre e dois limões. Modo de preparo Leve ao fogo a água, o gengibre e a maçã. Quando levantar a fervura, desliga o fogo e deixe esfriar. Em seguida, coe. Dívida a bebida em quatro copos. Esprema meio limão no copo antes da bebida ser ingerida. Tome o primeiro copo em jejum e os outros antes das principais refeições. O tratamento deve durar por 20 dias, mas se na presença de algum sintoma desagradável interrompa a ingestão. Depois desse prazo, se desejar continuar a tomar, dê uma pausa de quatro dias antes de retomar o tratamento. E aí gostou da dica então se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações do canal e não perder nenhum vídeo. E não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo, pois estará me ajudando muito. Muito obrigada, fica com Deus e até o próximo vídeo.